Eu sou Robson Bonini, editor da Conradar de Veja e hoje venho conversar com você sobre um texto que a gente acabou de subir no blog e mostra como está a organização do Ministério da Defesa para garantir as operações de segurança e de apoio logístico nas eleições de outubro. A gente teve acesso a dados do Ministério que foram apurados nessa quinta-feira que mostram que 29 mil militares serão usados nas operações de segurança e de transporte logístico, de apoio logístico das eleições no dia 2 de outubro. Esse número é similar ao que foi usado em 2018, o que para os militares com quem a gente conversou reflete que a eleição até aqui está transcorrendo dentro da normalidade, apesar do temor das autoridades de que haja mais violência nessa eleição por causa da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Especificamente operações de segurança, que é quando os militares vão para as cidades para reforçar o policiamento, para garantir a ordem, a lei e a ordem, 500, 460, 500 cidades vão ter esse reforço de segurança. Já solicitaram os tribunais regionais eleitorais e tiveram um aval, a defesa já está organizando as tropas para enviar homens para essas cidades. Outras 160 cidades, país afora, vão ter a presença de militares para garantir esse apoio logístico, que é transportar um urna, fazer o transporte de pessoal que vai trabalhar na eleição para as zonas eleitorais mais afastadas. Todo esse trabalho que está sendo organizado lá pelo Ministério da Defesa vai envolver homens das três forças, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército e os outros detalhes do texto você pode conferir lá no blog. Passa lá, segue a gente nas redes sociais e acompanhe nossos links aqui todo dia, tem informação nova para você. E aí E aí E aí E aí